Vamos ver o lógico, men. Tchau, Henry. Porta-te bem, menino. Um abraço. A espera que te rendas esta verdade Que é tu dás o dobro pra ser sacada metade Tu sifra-me como uma adivinha Que eu sou teu se tu fases minha e assim isto continua E com bom tempo se adivinha Se tu fases a companhia na minha cama e na rua Na minha cama e na tour É tudo lindo, é tudo louco Nós gostamos, não é pouco, deixa-os falar mal Até quando um gajo amoa Sabes que estou contigo, eu sou O que tem o que eles também queriam Só que lhes calhou mal Eu já escondi sentimentos no passado Mas da forma que eu te sinto Olha, eu não vou negar mais Eu estou contigo Qualquer dia que tu te vides disso Eu sou o primeiro a fazer o esforço Para te mostrar mais Só quero nós uma garrafa O teu conforto e R&B para completar o nosso A tua voz, a tua raça E o pronto para ver em ti aquele daquora ao meu Só quero nós uma garrafa O teu conforto e R&B para completar o nosso A tua voz, a tua raça E o pronto para ver em ti aquele daquora ao meu Logico que parece um persa Meu tempo é o mar de persa, não tem? Eu estou à tua espera Na tua cidad Eu estou à tua espera, eu estou à tua espera Eu estou à tua espera Na tua cidad Eu estou à tua espera, eu estou à tua espera Sem me avisares, eu só quero sentir-te como agora Faz com que não pare a nossa cena Os outros nem ameias iam estar a par O mundo é nosso, nosso mundo é boss Elas ligam, mas eu nunca posso Estou na tua posse, agora Em vez de ficar convencida Que tal convences-me que és geja de uva Para a vida, das-meis voltas à cabeça Às vezes parece-se um brigo Não consigo dormir e estou sempre a sonhar contigo É que amor não é um jogo Vai, eu sei que acredito, é explícito É que eu não vou dar bola a outras raparigas Eu ainda estou à tua espera Na tua cidade, então avisa Quando estivés pronta e já foi de verdade E se eu estou à espera É porque eu já percebi que eles dizem Que o amor é cego e o meu só te vê a ti Então, só quero ir na nossa garrafa A completar o nosso A tua voz, a tua raça A dar cor ao meu Eu estou à tua espera Eu acho que é um som da ti Na tua cidade, então manda que é verdade Vou ser a tua metade Que eu estou pronto Mais que pronto Pode-te pôr a levita Eu estou à tua espera Eu estou à tua espera Na tua cidade A nega é verdade, vou ser a tua metade Que eu estou pronto, mas pronto eu vou-te pôr a levita Muito bom, meu Curti, guarda, a vibe do som, meu Tá, guarda, fixe, tá, guarda, tranquilo Tá, guarda, tranquilo Tá, guarda, puro a levita Fiz, meu, assim, não é, guarda Também curti, meu Grande abraço para o Logic, meu Pá, é assim, eu curti o Ed o som E, tipo, nem acrescenta valor o facto do Logic ser um grande aporreiro, meu Acrescenta-lhe valor Que eu já sei, meu Já sei como é que ele é, vou-lhe dar aqui um comentário Eu até vou comentar com o Chi mesmo, nem é, com o Chi React Que é um luxo Não tinha sabe no Logic What the fuck Tá muito bom, man, isto Tá fixe, meu Tá com uma boa vibe, tá bacana Tá boa cena Tá boa cena em div, meu Tá boa cena em div